Bem, passemos então ao primeiro projeto da pauta extraordinária, que tem como ordem do dia o projeto número 1, projeto de lei 3682 de 2021, de autoridade do deputado Flávio Serafini, que destina recursos ao Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, para fins que especificam. O meu parecer é pela prejudicabilidade em razão da perda do objeto, que são os projetos relacionados, como fizemos anteriormente, os projetos relacionados à Covid. Então, esse projeto está voltando porque tinha sido dado vistas ao deputado Luiz Paulo e ele retorna a pauta. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Na medida que agora a OMS declarou o fim da pandemia, não há como tentar mais salvar, está prejudicado, enfim. Tem que ir arquivo mesmo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneceram como estão, aprovado. Passa o segundo da pauta, o PR 3469 de 2017, de autoridade do deputado Flávio Serafini, que instituiu o programa de combate à intolerância religiosa, em defesa da liberdade religiosa, na rede pública estadual de ensino e da outras providências. Apareceria pela prejudicabilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneceram como estão, aprovado. O 3 da pauta, o PL 4811 de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo. De projetos 1 e 2 da pauta, obviamente, por unanimidade com a prejudicabilidade, o projeto não arquivo. Projeto 3 da pauta, o PL 4811, repetindo, de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a suspensão de apreensão de veículos por falta de licenciamento anual em decorrência da pandemia COVID-19. Apareceria pela prejudicabilidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Duas coisas. Um, o senhor já mencionou a fim da pandemia, e o segundo, que recentemente, e estranhamente, mas está decidido, o Supremo decidiu sobre três leis, do qual eu sou autor, de duas, que diz respeito ao vício de iniciativa de legislar sobre trânsito. Mesmo que a gente dê um enfoque do direito do consumidor. E, segundo, que também acha que qualquer regulamentação você terá a capacidade de regulamentação da União. Então, duplamente, eu só estou concordando, só estou noticiando essa recente decisão do Supremo. Em discussão, não haveram o que queiram discutir. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a pergunta, como estão aprovados, o quadro da pauta, o PL 234 de 2023, de autoria do deputado Felipinho Raves, que dispõe sobre a comprovação de matrícula de frequência escolar de atletas com idade igual ou inferior a 18 anos, que têm um vínculo contratual com entidades desportivas no estado do Rio de Janeiro. Apareceria pela constitucionalidade com emenda. Para a discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a pergunta, como estão, deputados Paulo. Sr. Presidente, além do deputado Felipinho Raves estar criando uma legislação que ele vai ter que cumprir, porque ele é menor de 18 e é um atleta de futebol, então vai ter que comprovar matrícula escolar. Mas eu queria que a V. Exª, para não acontecer em plenário, verificasse a hipótese do PL 1962 de 20, que é do Bebeto com o Léo Vieira. Se não tem... Me permite, deputado Luz Paulo, de fato foi levantado lá atrás o projeto de lei de autoria do deputado Bebeto e Léo Vieira. O tema é muito similar de verdade, só que o PL 1962 faz menção exclusivamente a clubes de futebol. E o deputado Felipinho Raves, ao meu ver, acertadamente, ele vai além, porque no Rio de Janeiro não tem só a prática para menores da modalidade de futebol, então ele vai em todo o aspecto. Então, são... É mais amplo? Completa, mais amplo. Ok. Então, é nesse sentido. Saudar o deputado Fred Pacheco. Então, é nesse sentido. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, os senhores que aprovam, os senhores que não estão aprovando. O Fred Pacheco, só para fazer justiça, o senhor não estava aqui, eu fiz a sua defesa, o deputado Amorim elegeu o Márcio Pacheco representando o clero, eu discordei, disse que era a excelência, só para o senhor saber. Márcio Gualberto. A gente não sabe se o deputado Gualberto é do alto clero ou do baixo clero, mas é do clero. Coroinha. Cinco da pauta. O PL 381, de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que dispõe sobre a vedação de uso de recursos públicos na contratação de artistas cujas músicas incentivem a violência contra a mulher e ou promovam a desvalorização ou exposição de mulheres à situação de constrangimento e da outras providências. Havia um pedido de vista para o deputado Carlos Mink e ele faz justamente a menção ao PL 1616, de 2012, que é um projeto de lei da deputada Rosângela Gomes, que fala exatamente a mesma temática. O artigo 1º do PL da deputada Rosângela Gomes fala o seguinte no seu caput. Fica vedada a utilização de recursos públicos no estado do Rio de Janeiro para a contratação direta ou indireta de artistas que, em suas músicas, danças, coreografias, desvalorizem, ofendam, incentivem a prática de violência ou expõem as mulheres em situações de discriminação, humilhação e constrangimento. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, sendo que o texto da deputada Rosângela ainda é a mais amplo, porque fala não só das músicas, fala de danças e coreografias. Ou seja, é o caso clássico de anexação, haja vista que o projeto da deputada Rosângela está em tramitação. Então, o meu parecer é pela anexação ao PL 1616, de 2012. Uma tentativa, Hercule, de tentar salvar os projetos do colega, mas é exatamente o mesmo artigo, o mesmo caput do mesmo artigo. Então, não tem jeito. O meu parecer é pela anexação por conta disso. Então, em discussão. Para discutir, deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, só dizer que esse projeto é um projeto meritório, um projeto muito importante, porque gastar dinheiro público para incentivar músicas, coreografias, coisas que estão muito longe de serem manifestações artísticas. Qualquer coisa que incentive a prática de violência contra as mulheres precisa ser coibido. E gastar dinheiro público com isso, nem pensar. Então, o projeto é meritório. Queria aqui fazer essa pequena e breve referência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, cerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, a pergunta é aprovada. Projetos, bloco de relatoria, deputado doutor Serginho, o item 6 da pauta, OPL 228 de 2015. Autoria do deputado Carlos Mink, que acrescenta o dispositivo à lei 4.510, de 13 de janeiro de 2005. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela anexação, projeto de lei 3.154 de 2014, senhor presidente. Do próprio deputado Carlos Mink. Sim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, a pergunta são como estão aprovadas. Item 8 da pauta. 7. 7, desculpa. Item 7 da pauta. É o PL... É o PL... Emendas de plenário, é o PL 3448 de 2017, autoria do deputado Flávio Serafini, que estabelece procedimentos para ofertas de sala de aula em todas as unidades da rede pública estadual de ensino. Aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer sobre as emendas. Aparecer contrário à emenda número 1, favorável às emendas 2, 3, 4 e 6, prejudicada a emenda número 5, pela emenda número 3 da CCJ, e a emenda número 7, pela emenda número 2 da CCJ, também prejudicada. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. O senhor, instintivamente, cometeu um ato falho e, exatamente, era por isso que eu queria discutir a matéria. Por não. Porque a emenda do projeto estabelece procedimento para oferta das salas de aula em todas as unidades da rede estadual. Rede pública. Eu falei rede pública. Exatamente. Já antecipando a discussão. Exatamente. Porque o que eu ia sugerir ao deputado relator é botar rede pública. Rede estadual é a pública e a privada. E ele, quando leu a emenda, ele falou exatamente isso. Ao corrigir o parecer para apresentar a emenda, corrigindo a emenda do projeto para inserir... É uma emenda... Pega uma emenda e apresenta a sub-emenda. Então, estou apresentando uma sub-emenda para colocar a rede pública. Na 1 mesmo. Perfeito. Sub-emenda. Depois acerta no texto. É. Está bom? Sub-emenda a emenda para acertar no texto. Só acrescentar a palavra rede pública. É o parecer retificado pelo relator. Ainda em discussão. Não havendo o que eu queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a operação como estão. Aprovado. Oito da pauta é o PL 28719, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo do processo licitatório e sua transmissão ao vivo por meio da internet no portal da transparência do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo o que eu queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a operação como estão. Aprovado. Nove na pauta é o PL 4430, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Monim, que veda a utilização de linguagem neutra em qualquer tipo de prova em concursos públicos, processos seletivos ou seleções públicas realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Verônica, deputado Luiz Paulo. Presidente, esse PL, a gente já debateu ele aqui na CCJ numa outra oportunidade. Eu, na verdade, queria manifestar o meu voto pela inconstitucionalidade, porque nós temos aqui um entendimento do Supremo Tribunal Federal que determina que essa definição é uma definição de âmbito de caráter federal e não caberia a união. E aí a gente tem ações, né, de 18 de 4 de 2023 que tramitou, julgado, a ação direta de inconstitucionalidade. 7.019 de Rondônia. E tem outras também. Já tinha citado isso numa outra oportunidade, mas eu queria manifestar o meu voto em separado, porque eu acho que essa é uma prerrogativa da União. Deputado Luiz Paulo. Presidente, um pouco aqui na linha da deputada Verônica, é a língua portuguesa, como todas as línguas, são vivas. Muitas vezes termos palavras que no momento histórico a gente não aceita, rejeita ou não introduz no nosso vocabulário, no tempo o uso e costume faz com que seja introduzida na linguagem. Eu, por exemplo, que sou antigo, às vezes eu digo para alguém, diz assim, disca para mim. As pessoas ficam rindo, que história é? Disca para mim. Não tem telefone mais com dial, né, disca para mim. Mas já foi usado de forma muito intensa na língua portuguesa. Isso diz respeito também essa proposição nova de língua neutra, que eu, confesso a Vossa Excelência, eu tenho a maior dificuldade, todas, todos e todes, eu tenho a maior dificuldade, porque não foi assim que eu aprendi a língua portuguesa. Mas o tempo vai dizer se isso será introduzido ou não na linguagem. E aí eu concordo plenamente com a deputada Verônica. Nós somos uma federação, e a língua portuguesa é um ponto de unidade da federação. Não pode ter uma disciplina em cada unidade federada. É mesmo se tivesse uma bandeira do Brasil diferente para cada estado federado. Então, no meu entendimento, esta competência de definir o que pode e não pode na língua portuguesa tem que ser da União. Então, estou concordando aqui com a tese da deputada Verônica. Em discussão. O deputado Galberto quer fazer uso da palavra? Algum deputado quer fazer uso da palavra? Deputado Galberto. Indo também na esteira do que disse o deputado Luiz Paulo, eu entendo que essa discussão deva ser feita pelo Congresso. Isso é muito importante ser dito. É um tipo de debate onde os representantes eleitos, ouvindo os anseios da população que os elegeu, então eles vão debater isso e levando em consideração também a parte técnica que não pode ser colocada em segundo plano por causa de uma construção ideológica, que é justamente isso, a linguagem neutra. A linguagem neutra é uma construção ideológica que não está minimamente pacificada entre a população. normalmente a língua portuguesa, ela é viva. E ela acaba aceitando, com o passar do tempo, sendo provada pelo tempo, novos vocabulários que começam a circular entre o povo. a partir desse momento, quando esse vocabulário, quando essa forma de se expressar está pacificada entre a população, então, ela, de uma maneira ou de outra, acaba sendo incorporada à linguagem daquela sociedade. Não é o caso também da linguagem neutra. Então, por diversos fatores e por diversos problemas envolvidos, até mesmo do acordo Brasil-Portugal, por aí vai, a linguagem neutra, ela não tem razão de ser. Muito obrigado. Ainda em discussão, eu vou fazer outra palavra. Eu, projeto de minha autoria, e há um voto divergente de deputada Verônica, que está balizado, de fato, numa decisão, independente das questões ideológicas sobre a matéria, e há, o fato é que, a gente não pode ignorar isso, mas o fato é que o que dá substância ao voto divergente da deputada Verônica é justamente uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente de abril de 2023. Obviamente que a gente já debateu aqui por algumas, por conta de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade de matérias tratadas na Assembleia Legislativa. O deputado Luiz Paulo traz, inclusive, a colação, o caso sobre legislação de trânsito, e eu discordo veementemente com toda a vênia da decisão do Supremo. É matéria concorrente, não só a legislação de trânsito, mas como a matéria ambiental, como direito do consumidor e outras temáticas. O meu cuidado, e é nesse sentido que me filio ao deputado doutor Serginho, ao parecer o deputado doutor Serginho, é que eu tive o cuidado de, ao propor o presente PL, de não entrar simplesmente na questão polêmica da questão ideológica, embora seja contrário ao que eu considero uma aberração essa coisa da ideologia de gênero, afronta a língua portuguesa. Mas não falei em amplo aspecto, não disse que o PL pretende proibir, no âmbito do Rio de Janeiro, a utilização ou na linguagem do governo do Estado, mas especificamente o concurso público que visa testar a capacidade intelectual, o domínio sobre o vernáculo. Então, eu fui taxativo e sustento a tese de que os deputados estaduais de qualquer ente federativo da federação possam criar regras sobre os concursos públicos para as suas carreiras de Estado. Então, é nesse sentido que eu continuo sustentando, porque nessa votação, ela, embora tenha sido transitada e julgada em abril, houve o intenso debate, houve embargos infringentes nesse processo, houve votos divergentes nesse processo, é uma matéria que ainda vai ser enfrentada novamente pelo Supremo, porque há leis similares em todos os estados da federação e, dessa forma, tanto por um lado ideológico ou outro, o Estado do Rio de Janeiro não pode, o Parlamento Fluminense não pode sair da discussão, sair de cena da discussão, até porque as decisões como guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal não são imutáveis. Cada vez que a gente vai alimentando e demandando o Supremo com elementos novos, pode haver uma mudança de entendimento. Então, é nesse sentido que eu peço o apelo aqui aos colegas para que a gente, não só em defesa do projeto que é a medida e meia autoria, mas da legitimidade do Parlamento Fluminense que deu o voto pela constitucionalidade sustentada pelo relator original e nesse sentido os termos da minha discussão. Não havendo quem queira de deputada Verônica. Queria uma parte também. Deputada Verônica e deputada Sardinha. Na verdade, presidente, o projeto de vossa excelência, ele é cirúrgico num ponto em que a gente não tem regras definidas para a gramática da linguagem neutra. Como é que você vai aplicar um concurso público para algo que não tem regramento? como que se vai avaliar aquilo que o aluno escreveu, por exemplo, numa redação a escrever errado e qualquer coisa pode ser considerada certa a partir do momento que você permite a aplicação da linguagem neutra. Sem adentrar aqui o mérito ideológico que eu me filio certamente a corrente da propositura do projeto, mas eu acho que é algo que o STF não atingiu em suas decisões. O STF impediu que houvesse a proibição da inserção da linguagem neutra nas salas de aulas. Aqui não, aqui a gente está falando do impedimento da inserção e aplicação da linguagem neutra que não existe definição para isso nos regramentos de concursos públicos. Então, eu acho que é excelente a legislação para que a gente possa avaliar as pessoas que fazem o concurso de acordo com o vernáculo, com a gramática que está imposta para todo o Brasil. O senhor me dá uma parte? Pois não. Deputado Luz Paulo, depois deputada Verônica e deputado Galberto. O senhor tem absoluta razão em relação ao nosso vernáculo. Se você não tem uma regra gramatical sobre tal tema, não há porquê arguir aos concursados alguma coisa interpretativa do seu ponto de vista gramatical, até de ortografia, etc. Mas, pode ter uma questão na prova, por exemplo, de história, de conceituar dentro de movimentos identitários qual é a função da linguagem neutra. é perfeitamente cabível, porque isto é um fenômeno social. Você está entendendo? Na língua portuguesa, eu concordo com o senhor, mas, numa prova de história, de conhecimentos gerais, enfim, essa ponderação pode existir, porque é um tema, tanto é um tema atual que nós estamos discutindo aqui. Só isso, boa parte. Deputada Verônica, depois deputado Galberto, deputado Fred. Muito rapidamente, evidentemente que nós reconhecemos que, ao longo da história, nós tivemos várias alterações da língua portuguesa fruto da demanda da sociedade. A sociedade, ela vai mudando, ela vai, enfim, se reorganizando do ponto de vista social e do seu pensamento e, evidentemente, a língua portuguesa vai acompanhando e se atualizando. então, isso é muito importante a gente entender e reconhecer. Acho que esse é o primeiro elemento. Um segundo elemento, sempre que a gente dá um voto divergente, a gente tenta entender algumas coisas, né? Então, isso precisa ser balizado não na discussão muito de mérito, mas na discussão mesmo da constitucionalidade, da legalidade ou não. Nesse sentido, por exemplo, o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal foi por unanimidade da corte. Não teve voto divergente no Supremo. Foi uma coisa pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando tem unanimidade, é um negócio que chama muita atenção. Então, isso é um aspecto que eu queria aqui colocar. Mas eu reconheço, quero aqui reconhecer, que tem sim um aspecto certamente distinto. Por isso que eu também não vou ficar me batendo e caprichando na retórica. Porque, de fato, o PL de Vossa Excelência versa sobre a questão de concurso público. A resolução do Supremo versa sobre questões de sala de aula. Tem distinção. Evidentemente que eu posso até entender que, por conta da corte ter dado um voto por unanimidade e por entender também que o Congresso Nacional precisa debruçar e o Congresso Nacional precisa ter uma nova legislação que se adeque aos tempos atuais. Enquanto isso, alguns vão ficar com a decisão do Supremo, que não é proibitiva e que, para mim, está mais a fisionomia daquilo que eu entendo ser importante para a sociedade e outros vão ficar com legislações sendo produzidas em âmbito estadual, como é o caso aqui. Porque tem esse vácuo, que é um vácuo na atualização da legislação no âmbito federal, que é onde eu entendo que isso deva ser o quê? Normatizado. Então, como existe esse vácuo, o projeto de Vossa Excelência pode entrar muito bem nessa questão. eu vou me afiliar à decisão do Supremo, que eu acho também que não é inadequada. Então, apenas isso. Eu queria registrar meu voto divergente, mas sem grandes... Perfeito. Deputado Galberto. Bem, só para continuar colaborando com essa discussão que é salutar, As mudanças, elas são orgânicas, elas não são impostas. Salvo o melhor juízo, a decisão do Supremo refere-se, foi unânime, a gente também pode discutir isso, mas não é o caso. A decisão do Supremo, ela se referiu a um projeto de lei que tocava na base nacional comum curricular. O projeto de lei interferia nisso. Segundo ponto a ser apontado. que não é o caso, por óbvio, do projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim. E, por fim, no que diz respeito, nós temos a nossa norma culta. A linguagem neutra, até onde eu tenho conhecimento, ela não faz parte da norma culta. E é a norma culta que dito padrão a ser seguido. Então, seja um concurso, seja qualquer outro tipo de prova que seja feita para aferir o conhecimento dos alunos ou dos candidatos, o que vai me dizer se aquela questão está certa ou não é a comparação com a norma culta vigente. Então, a linguagem neutra, ela não faz parte da norma culta. Por isso, esse projeto, essa propositura do deputado Rodrigo Amorim, não se enquadra, na minha concepção, aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado, e ela está muito acertada. Obrigado, presidente. Deputado Fred Pacheco, depois deputado Vinícius Cousa Leandro. Presidente, primeiro, acho extremamente meritório o projeto e também já declaro o meu voto favorável pelo parecer da constitucionalidade, mas eu queria abordar uma questão que eu acho muito importante. A gente tem lutado muito pela inclusão, principalmente em relação às causas da pessoa com deficiência. e, ao meu ver, há muito a se caminhar sobre esse tema, mas hoje é determinante dizer que a linguagem neutra é excludente para as pessoas com deficiência. Nós temos, agora, acabamos de ter aqui na Comissão de Prevenção às Drogas, nós tivemos, aliás, ela está ainda aqui, a intérprete de Libras, que veio da Subsecretaria de Cuidados Especiais, estava aqui, ela, inclusive, participar conosco. eu fico imaginando para as pessoas que vivem esta realidade ter que se readaptar a este contexto, que é um contexto já muito difícil. O braile, enfim, e todas as questões que envolvem hoje os novos, os caminhos de comunicação para as pessoas com deficiência. Então, neste momento, há de se ter um cuidado todo especial em observar as normas, como disse muito bem o deputado Márcio Valberto, à norma culta, à regra ortográfica, que é absolutamente rica no Brasil. E ela é absolutamente inclusiva. Quando nós observamos os pronomes neutros, eles são inclusivos, eles não são excludentes, eles abordam todos aqueles que estão dentro do nosso regramento absolutamente ortográfico e pessoal, e personalíssimo também. então, é apenas um apontamento em dizer que a nossa luta vai ser sempre pela inclusão. E algo que dificulte ainda mais um processo que nós estamos tentando melhorar e facilitar àquele que já tem o seu acesso em si, dificultado pela própria vida e pelo contexto social, nós, hoje, lutaremos para que isso não aconteça. então, é apenas uma observação em relação àqueles que nós estamos cada vez mais lutando pela inclusão. Obrigado. Boa percepção de V. Exª. Deputado Vinícius Cousolino. Sr. Presidente, eu não iria fazer uso da palavra para discutir esse item da pauta, mas eu confesso que a discussão me levou à reflexão sobre a matéria, que, aliás, nos trouxe a um bom debate aqui hoje e, no primeiro momento, eu tendi a acompanhar a divergência automaticamente, depois a argumentação de V. Exª. me levou a acompanhar o parecer original, mas, examinando melhor o julgamento do Supremo Tribunal Federal, eu entendi que o tribunal usou como razão de decidir a modalidade de uso da língua portuguesa como argumento de constitucionalidade e não as normas sobre educação ou sobre concurso público, tanto que declarou a lei do Estado de Rondônia em sua integralidade como inconstitucional e não apenas partes de seus dispositivos. Então, apenas por dever de justificativa de meu voto, eu estou fazendo uso da palavra para dizer que eu vou acompanhar a divergência que é aberta pela deputada Verônica. Perfeito. Discussão de excelente nível. Tomara que a CCJ continue dessa forma com outros temas que virão pela frente. Parabéns aí ao voto divergente da deputada Verônica, deputada doutor Serginho. Por acaso, é uma lei de minha autoria, mas fico muito satisfeito e tenho certeza que todos os colegas também. Eu fico sempre zangada quando tem que divergir de vossa excelência. Nesse caso, é do deputado doutor Serginho. Fico de mau humor o resto do dia, mas tem que fazer. Eu só espero, deputado Rodrigo Amorim, que vossa excelência leve para o plenário esse constante amor que fica no ar aqui da CCJ. Sempre. Vossa excelência é o mensageiro desse amor. Vossa excelência é o mensageiro. Vossa excelência é o cupido desse amor. As pessoas mais afetuosas estão aqui. Falando em afeto, o deputado Miki está quietinho ali, nem eu cumprimentei. Cheguei aqui e estava me inteirando das votações anteriores e essa aqui eu vi a discussão do mérito e da constitucionalidade. E aqui a gente só discute a constitucionalidade. Então, eu acho que realmente tem razão a deputada Verônica no sentido de que a decisão, no mesmo sentido do deputado Cozolino, a decisão do Supremo é ampla. Ela não diz que é no caso específico. Ela diz que os Estados não devem legislar sobre linguagem. Então, a discussão do mérito é discutível, sim. Não só ideológica. Há muita gente que eu conheço de esquerda que não usa essa expressão. Mas aqui a gente está discutindo a constitucionalidade e nesse sentido. Agora, eu queria também me pronunciar sobre o caso do amor estar no ar, que é um tema recorrente aqui dessa CCJ, e dizer que eu aqui assistindo o comportamento do presidente constitucionalista cheguei à seguinte conclusão. Um outro amorim é possível. Deputado Amorim, para ser justo, outro dia eu fui arruído sobre o seu comportamento lá no plenário. eu dizia que vossa excelência na CCJ usa seu CNPJ e no plenário seu CPF. Sou a pessoa jurídica aqui e física lá. Bem, encerrado essa grande discussão em votação. Então, para votar, deputado doutor Serginho. Pela constitucionalidade. Deputado Filipinho Raves. Acompanho o relator. Constitucionalidade. Deputada Verônica. Inconstitucionalidade. Deputado Vinícius Cozzolino. Acompanho a divergência. Deputado Guilherme Della Arolli. Acompanho o relator. Deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade. Acompanho o relator. Então, por quatro a três, proclamo o resultado. Cinco a dois. Cinco a dois. Cinco a dois, não. Três. Cinco a dois. Foram dois votos para ver. Só vota o Verônica e... Então, por dois, por cinco a dois, venceu o parecer do relator deputado doutor Serginho. Presidente, me permite apresentar, então, Yash, que é da subsecretária de Cuidados Especiais. Então, ela vai fazer com a gente aqui hoje a comunicação em Libras também da CCJ. Pode, acho que é melhor ficar ali, não é, Yash? Por favor. Tem que ser em pé, né? Tem que ser em pé, né? Tem que ser em pé. Tem que ser em pé. Isso, precisa ser em pé. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda. Presidente, se me permite, eu queria pedir vistas aos PLs 11, 13 e 15. Pedir vistas. Pedir, vossa excelência, também, eu e a deputada Élica, nós temos um compromisso político por volta do meio de e-mail, a gente ainda tem que se deslocar. Se fosse possível, vossa excelência, inverter a pauta e colocar os PLs que eu tenho pareceres ou PLs da deputada Élica, nos ajudaria muito. O que não for possível na pauta ordinária, vossa excelência, pode pedir a um outro colega que faça a leitura. Não tem problema nenhum porque já foi conferido o parecer. Deputada Verônica, eu vou pedir a vossa excelência que me diga quais itens da pauta a vossa excelência gostaria que fizesse a inversão. 38 e 39. Então, vou fazer a inversão para votarmos o 38 e 39 e já aqui, respeitando o direito de um membro da CCJ a pedir vista, vou definir a vista, mas, lembrando que essa sessão extraordinária é justamente sobre os pedidos e os processos que estavam em vista ou que estavam retirados de pauta. Então, claro que o processo, o regramento vale para qualquer sessão, inclusive, uma extraordinária, por mais paradoxal que seja, verse sobre retorno de pedido de vista, mas, dizendo que na semana que vem traremos de volta o projeto à pauta. Então, vou retirar a pedido de vista da deputada titular da CCJ, deputada Verônica, os itens 11, 12 e o 15... 11 e 13, desculpa. 11 e 13, 15. 11 e 13, Na verdade, não é retirada de pauta, presidente, são pedidos de vista. Pedidos de vista, serviços que você tem. Porque, se fosse o contrário, poderia chegar aqui... Não, não, eu vou cantar todos e vou dar vista na hora de cantá-la. A deputada vai estar presente ainda. Porque, de outra forma, poderia chegar aqui no início da sessão, presidente, não abriremos esse precedente jamais. Não abriremos esse precedente jamais. Vou cantar os projetos, só não vamos votar porque ela vai pedir vista, a deputada vai pedir vista, mas não abriremos esse precedente. E faço aqui a menção de que esses projetos são justamente projetos dessa legislatura, que foram discutidos já na CCJ e que saíram com vistas ou retirada de pauta. Então, considero que a vossa excelência poderia ter pedido vista se tivesse dúvida dos projetos, naquele momento também é o pedido vista conjunta. Não vou exacerbar ditatorialmente aqui de indeferimento de vista, que na presidência dos trabalhos poderia até fazer, no respeito ao mandato de vossa excelência e ao posicionamento na comissão. Mas essa pauta é justamente para tratar os projetos que estavam fora e que precisavam retornar. Então, o projeto já teve tempo de vista, mas vou respeitar o direito de vossa excelência, do mandato de vossa excelência. Presidente, eu esperaria sem nenhum tipo de problema, vossa excelência proferiu os pareceres e pediria vistas. Não, não, não estou dizendo disso, estou falando do próprio ato de pedir vistas. Essa é uma pauta extraordinária de projetos que saíram com vistas, estavam fora da sessão, retornaram porque estavam com vistas ou foram retirados ou foram retirados de pauta. Eles já estavam fora. Quando a gente faz uma sessão, um esforço de todos os colegas com a presença de todos os titulares da CCJ e algum dos colegas pede vista novamente, é em tese uma afronta aos próprios deputados que estão fazendo um esforço para botar projetos que estavam com vista, pedir vista novamente. Presidente, pode parecer, se eu não conhecesse vossa excelência, diria até que é uma manobra legítima de retirar a discussão. Não é manobra não, presidente. Mas vou respeitar o direito de vossa excelência. Minha transparência me faz dizer que a colega autora dos PLs solicitou a nossa assessoria porque ela, assim como outros, já o fizeram em outras oportunidades de tentar dialogar com o relator do processo, do PL, um outro tipo de parecer. Então, assim, nem me ative que esse projeto já estava voltando e estava na extraordinária. Para mim, ele estava até na ordinária. Então, por isso que eu pedi, mas de maneira transparente. Não tem problema nenhum. E não é com o intuito de atrapalhar o parecer ser proferido, porque não tem problema nenhum. Eu só estou pedindo com antecedência que eu vou ter que sair. Só isso. Senão, eu esperaria vossa excelência proferir o parecer ou o relator e pediria da mesma forma. Como vossa excelência pediu 11, 13 e 15, a gente vai chegar neles e, de fato, deputado Assis, razão, deputado doutor Serginho, vice-presidente da comissão, de que não façamos esse precedente, porque senão esvazia as reuniões da CCJ. O deputado chega aqui no início, pede vista de todos, vai embora e esvazia os trabalhos. É um precedente que pode ser grave. É uma excepcionalidade democrática. Então, vamos cantar os projetos e aí vai ser o tempo de vossa excelência pedir vista. Passamos, então, ao projeto 10 da pauta. É o PL 5444, de 2022, de autoria da deputada Zeidã, que altera a lei 6.979, de 31 de março de 2015. Então, para parecer, deputado doutor Serginho. Presidente, a conclusão do parecer está pela injuridicidade, mas, mas me parece, pela prejudicalidade, uma vez que o objeto desse projeto de lei, que é a inserção de alguns municípios no regime tributário diferenciado, já foi contemplado através de outra lei. Então, acho que eu teria que mudar o parecer para prejudicalidade. Então, em discussão, parecer retificado do relator pela prejudicabilidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado pela prejudicabilidade, o projeto vai arquivo. Item 11 da pauta, PL 5502, de 2022, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe, sobre a obrigatoriedade de iluminação nas cores da bandeira LGBTI durante o mês de junho em prédios públicos da administração direta ou indireta do Estado do Rio de Janeiro, em referência ao mês do orgulho GLBTI. Então, o projeto já tinha sido retirado de pauta, sem voto, retorna a essa pauta extraordinária, para aparecer o deputado doutor Serginho, mas com o pedido de retirada de pauta para vista para o gabinete da deputada Verônica, pedindo a coordenação dos trabalhos aqui da CCJ, que retorne à pauta na próxima semana. Senhor presidente, esse projeto é absolutamente inviável. Nós conhecemos todos os prédios públicos do Estado e, tirando o Palácio Tiradentes, que tem jogo de cores, os outros prédios não têm iluminação nenhuma. O Palácio Guanabara também tem. Sim, mas um ou outro é a exceção. A maioria não tem iluminação nenhuma, nem iluminação féérica na cor normal que fará de multicolorida. Enfim, vamos adiante. PL número 12 é o PL 627722, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a orientação de teste vocacional virtual no site da SEDUC para alunos da rede estadual de ensino. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela prejudicabilidade em decorrência da leis 1950 de 1992, 3077 de 1998, 8106 de 2018. Em discussão. Graças. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o senhor de Capral permaneçam como estão aprovado. O projeto vai arquivo. número 13 da pauta, projeto de 65.08.22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 8.656 de 18 de dezembro de 2019. Foi retirado de pauta na sétima reunião ordinária, com vistas, retorna sem voto para aparecer. Esse é o projeto que a deputada Verônica também pede vista. O projeto está com vista para o gabinete da deputada Verônica, pedindo a a CCJ que retorne à pauta na próxima semana. PL 14 é o item 14 da pauta, o PL 184 de 2023, de autoria do deputado Marcio Canella, que altera a lei 5.069 de 16 de julho de 2007 para autorizar o Poder Judiciário a proibir cobrança de autenticação de qualquer documento para fim de abertura de firma nos cartórios do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo transforma o projeto em autorizativo, presidente. em discussão. Eu quero discutir a matéria. Eu tenho uma dúvida, deputado doutor Serginho, sobre a questão da capacidade originária do Poder Judiciário para versar sobre emolumentos, pagamentos de custas e matérias afim. Então, eu pediria a vênia à vossa excelência para eventualmente abrir um voto divergente no sentido de dar o parecer pela inconstitucionalidade por atingirmos, adentrarmos na matéria de competência originária do Poder Judiciário. É nesse sentido que eu apresento o voto com toda a vênia à vossa excelência e o meu voto divergente. Posso discutir? Deputado Luz Paulo. A questão que a vossa excelência levanta, deputado Rodrigo Amorim, tem de fato relevância. Quando foi criado o fundo do Judiciário, veio um projeto de lei para o Parlamento Fluminense, isso foi no governo, um garotinho, assinado pelo então presidente do TJ, desembargador Manes, e assinado pelo governador de então Garotinho. E o fundo veio para o Parlamento e foi criado. A posteriori, senhor presidente Rodrigo Amorim, pertencia eu à CCJ e fui aqui relator de um projeto de lei do Poder Judiciário que fazia um aumento brutal das custas e emolumentos. e eu, baseado numa decisão do Supremo e de diversas leituras, apresentei meu parecer pela inconstitucionalidade, porque não cabe ao TJ legislar sobre tributo. Quem pode legislar sobre tributo é executivo e legislativo. Mas o TJ pode legislar sobre a organização do Judiciário. e qual é a única forma de contorno? Um PL que vise alterar custos e emolumentos terá que vir para o Parlamento Fluminense. Fizemos isso recentemente com o doutor Henrique, em 19, aqui, terá que vir assinado pelo chefe pelo menos de dois poderes, um do Judiciário ou do Legislativo ou do Executivo. Então, o que eu queria sugerir aqui ao nosso relator, autorizo o Poder Judiciário, em conjunto com o Executivo ou o Legislativo, a proibir. Porque não é competência só dele, ele tem a competência originária da organização, mas ele não pode legislar sobre taxas e emolumentos. A V. Excelência não verifica. Estou tentando salvar o projeto. Eu também. Tem um vício de iniciativa, obviamente. Por isso que eu transformei em autorizativo, algo que não vai para frente. Mas eu concordo com o autorizativo, mas tem que, esse projeto tem que ter assinatura do Judiciário ou do Governador ou do Presidente da Assembleia. É como se fosse um cheque conjunto. Um cheque... É autorizativo, mas para os dois, para os dois poderes e não para o só. Eu entendo e sempre me filio às tentativas aqui de salvar os projetos. A argumentação, a tentativa do deputado Doutor Serginha é absolutamente meritória, legítima e os argumentos do deputado Luiz Paulo são irreputáveis. Só que, esses argumentos todos ficarão entre nós aqui na CCJ. Eles não farão parte da decisão. Então, o meu receio é esse, que a gente, com todo o mérito e com toda a legitimidade dos argumentos colocados pelo deputado Luiz Paulo, a gente aprove uma autorizativa, de forma autorizativa, mas ele não será carregado desses argumentos. Esse é o meu receio. Por isso, a questão é, o meu voto é na divergência de dar inconstitucionalidade. Mas o que eu sugeri é que tenha uma subemenda, autoriza o Poder Judiciário conjuntamente com o Poder Executivo ou Legislativo a proibir a cobrança. Salvaria da mesma forma. Só para mostrar que tem que ser um cheque assinado por dois chefes de poderes. Um, obrigatoriamente, o Judiciário, outro, o Executivo ou o Legislativo. Deputado Vinícius Rosalino. Sr. Presidente, eu pedi vista desse projeto a qual foi deferida pela presidência, porque, na realidade, essa exigência, ela já não é realizada pelos tabelionatos de nota. Quando eles já possuem as cópias, já não é feita a exigência do reconhecimento, da autenticação. Então, o que acontece é um pedido a mais. quando o cidadão quer ter mais segurança jurídica, aí, sim, ele procura o cartório e ele reconhece o documento. O que eu vejo aqui é até algo materialmente inconstitucional por atentar à livre iniciativa. Também. Mais um argumento. É um outro enfoque. Eu procurei a assessoria do deputado doutor Serginho. Mais um argumento. E até fiz essa sugestão para que o projeto fosse salvo. Até agradeço aqui publicamente o deputado que acatou a sugestão. Deputado Daniel Librelon presente, deputado Ottoni de Paula Pai. Precisa. Bom, vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Eu acho que a ponderação do deputado Vinícius, que a vossa excelência acolheu. É absolutamente justa e correta. Eu acho que supera o problema. O que o deputado Vinícius coloca é uma inconstitucionalidade material, não é isso? É uma inconstitucionalidade material, mas que fica superada com a emenda autorizativa, porque ela, na verdade, proíbe que seja imposta quando o cartório tenha já acesso a essas cópias. Agora, eu também não discordo de vossa excelência. Eu acho que os dois votos são bons. O meu receio, eu também concordo. Na verdade, a minha tendência é até muito mais, faço com muita dor o voto na divergência. Só que o meu receio é que todo esse cabedal de informações não vai carrear o processo. Na verdade, vai chegar a informação só de que a gente aprovou um autorizativo, suprindo em tese um vício de competência, o que pode abrir uma prerrogativa para a gente ferir vícios de competência transformando o processo em autorizativo, que não o faz resolver da questão da competência. A minha questão é só mais da técnica mesmo da competência. E, em último caso, transformar em uma indicação legislativa para o Poder Judiciário. Senhor presidente, além do mais, sem questão de voto, tramita na casa o PL 211 de 19 do deputado Gustavo Schmidt, que torna obrigatória a fixação de placas ou cartazes em locais visíveis de fácil acesso em todos os órgãos públicos de Naneiro para divulgar o direito a não obrigatoriedade de reconhecimento de firme e autenticação de cópias e cartórios para utilização em atos e procedimentos administrativos conforme Lei Federal 13.726 de 8 de outubro de 2018. Então, que existiria, inclusive, legislação federal nesse sentido. Olha, pelo que eu estou vendo, todo mundo concorda que o projeto é incondicional, a Cilê-Uma toda está por conta da transformação dele em autorizativo. Eu vou retificar o meu voto, presidente, para declarar o projeto incondicional e transformá-lo em indicação. Perfeito. Todos concordarem. Perfeito. Encerrada a discussão. Mas qual a indicação? Indicação simples, para o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Indicação legislativa. Legislativa. Perfeito. Então, não haveram mais quem queira discutir. Encerrada a discussão e votação para ser retificado depois da intensa discussão pelo relator. Os senhores que aprovam perguntam como estão, aprovado. Presidente, só rapidamente dizer que nós temos uma visita de um deputado aniversariante hoje. O Daniel Librelon faz aniversário aqui na CCJ, então, só para dizer que está conosco. o líder do bloco, o deputado Daniel Librelon, meu amigo, meu irmão. Librelon, canta um louvor a ele, meu irmão. Depois vai ter a apresentação do deputado Fred Pacheco em homenagem da vossa excelência. 15 da pauta, agora sim, deputada Verônica, PL 190 de 23, de autoria da deputada Marina da MST, que altera-se, tem como emenda, altera-se a lei 4.962, de 20 de dezembro de 2026 e da outras providências. O projeto está com pedido de vista para o gabinete da deputada Verônica. Eu vou acatar o pedido da deputada Verônica para inverter o chamado de trabalho da ordem e nós passarmos ao 38 e ao 39 da pauta. Sr. Presidente, deputado Luiz Paulo. Eu vou aproveitar que a deputada Verônica pediu vista e só por causa disso, eu também vou pedir vista conjunta porque está alterando o FEIS, que eu sou um dos autores, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Perfeito. Então, projeto com vista conjunta para o deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 6192 de 22 de autoria da deputada Dani Monteiro, que institui a semana para o combate ao abuso sexual e violência contra a mulher nas escolas do Rio de Janeiro. O relator é a deputada Verônica, a quem eu passo a palavra para aparecer. O parecer é a juridicidade com emendas, presidente. Esse projeto estava com vista para o deputado doutor Serginho que o devolveu sem voto. O parecer é a deputada Verônica pela juridicidade com emendas. em discussão. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu acabei aqui de dizer que eu tive de três, duas leis que eu fui autor que mexem nessas questões das multas, da vistoria, etc., declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a proposta do deputado do deputado Rosenberg Reis. Não, não, 38, 38, deputado. É uma inversão de pauta. Eu pensei que era o 37, não, 38. Não, me perdoe, nada a dizer, nada a dizer. O que, o que? Em discussão. Eu trago aqui a baila, deputada Verônica. A lei já, não é PL, não, tá? É a lei em vigor, 6597-2013. E essa lei fala no artigo primeiro, fica instituído no anexo da lei 5.645, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas e calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de conscientização à violência à mulher. Na verdade, a lei da deputada, o PL da deputada Dani, institui também a semana para o combate, aí ela acrescenta o abuso sexual e a violência, e aí fala da violência contra a mulher. da mulher, da conscientização à violência da mulher, já existe. Então, eu não sei se seria o caso, porque, de fato, a deputada Dani, ela fala do abuso sexual também. É, porque, bom, eu acho que... Porque é uma violência contra a mulher, né? É, porque o abuso sexual é uma categoria de violência muito específica. Então, eu acho que tem distinção. Então, como, na verdade, está fazendo uma alteração à lei de calendário, eu não sei se a deputada Dani, ela faz menção à lei de calendário. Faz. Faz menção através da emenda. Faz na emenda, na emenda de você, ele. Por isso que eu fiz a emenda. Eu não vou apresentar voto divergente pela prejudicabilidade, não. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado o parecer original da relatora pela juridicidade com emenda. O outro projeto que a deputada Verônica pede a inversão, 39, né, deputada? Isso. 39 da pauta é o PL 185 de 2023, de autoridade da deputada Élica Takimoto, presente na sessão. que tem como emenda altera-se a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da defesa da democracia. Para aparecer, deputada Verônica. Aparecer a juridicidade com emendas, presidente. Qual o dia que está sendo instituído? Dia 8. 8 de janeiro. Não, aqui está 6 de janeiro. Desculpa, presidente, 6 de janeiro. Por que não? Não, porque na emenda fala 6 de janeiro e no... Mas a emenda está dia 6. Ah, está certo. A lei... Dia 6 é o dia da lei. Desculpa, presidente. Dia 6 de janeiro é o dia da lei. O dia da lei. A deputada Élica faz menção dia 8 de janeiro. Ela não ia errar o calendário de direito nenhum. É isso. Então, para aparecer, deputada Verônica. Juridicidade com emendas, presidente. A emenda de vossa excelência é em que sentido, deputada? Foi de enquadrar a legislação na questão da lei dos calendários. Está certo. E também alterou a redação original, que era dia da defesa da democracia. A senhora alterou para o dia de defesa das instituições democráticas. Isso. Está certo. É com emendas. Com emendas. Em discussão. Não havendo queira discutir para discutir, deputada Élica. Queria agradecer imensamente, parabenizar o trabalho da CCJ, dizer que esse projeto aqui foi pensado exatamente para um dia que já está marcando a história do Brasil e muito em breve, certamente, nos livros de história são imagens para a gente discutir a defesa das instituições democráticas, que a gente viu um ataque acontecendo no dia 8 de janeiro. Enfim, acho que é um projeto de importância para a gente debater, para a gente refletir sobre as instituições democráticas e a defesa da nossa democracia e agradeço imensamente o trabalho de vocês. Obrigada. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Presidente, vou pedir para me retirar porque eu tenho outro compromisso. Vossa Excelência autoriza que a gente leia os pareceres de Vossa Excelência? O que é que retire? Autorizo e pode ler. Obrigado. Eu queria só fazer um adendo e, obviamente, isso aqui não é jogando confete em absolutamente ninguém. A gente acabou de viver agora um exemplo de um projeto que tem um cunho absolutamente ideológico. Faz menção ao que está sendo discutido amplamente no Brasil em relação ao 8 de janeiro, que é justamente diretamente focado na questão da polarização que o Brasil vive. A gente tem a presença no âmbito da CCJ de deputados e faço questão de citar aqui tanto eu quanto o deputado Serginho absolutamente marcados pelo carimbo ideológico. Deputados que se filiam muito mais à vertente de direita, deputado Filipinho, deputado Fred, deputado Della Aroli do PL e nenhum dos deputados fez uso da prerrogativa que tinha de retirar o projeto de pauta. Tampouco fez discussão por ser um projeto absolutamente constitucional e legítimo do mandato de vossas excelências. Deputada Moreira, o senhor está falando uma grande injustiça, né? O senhor não citou o deputado Márcio Gualberto. Não, não. Com a presença que não é mesmo, mas a presença forte do deputado Márcio Gualberto aqui hoje, que poderia, com a prerrogativa que tem, inclusive, discutir a matéria. Não votaria, mas discutiria a matéria. Mas, para deixar claro, porque vejo essa manobra de retirar projetos de pauta, eu não estou me referindo aos projetos que vossa excelência tirou, não, até porque já entendi o contexto. Mas, essa manobra de retirar projetos de pauta para afastar a discussão no âmbito da CCJ, eu considero uma covardia e uma afronta aos trabalhos da CCJ. A discussão de mérito se faz no plenário, mas a gente tem vindo rotineiramente alguns projetos serem retirados de pauta aqui simplesmente para fugir da discussão. Então, é direito do deputado, mas que fique claro que a gente poderia ter feito essa manobra agora também. Mas, para benizar a deputada Élica, eu discordo e vou discordar e vou votar divergente no plenário, mas vossa excelência tem direito de cumprir, apresentar o seu mandato com as bases ideológicas que defende e com a premissa de respeitar os eleitores que é elegero. Obrigada, presidente. Fico muito feliz em testemunhar isso aqui e façamos um bom debate no plenário. Isso. Pode contar, deputada Élica, com o meu voto favorável no plenário. Lá no plenário é o CPF. E com o meu contrário. Lá no plenário é o CPF. Com a presença do meu CPF no plenário, deputado Espanha. Eu, infelizmente, nunca consegui na vida ter CNPJ, foi sempre CPF. votarei com o encaminhamento que será feito pelo deputado Galberto. Então, passo ao 16 da pauta, o PL 265 de 23, de autoria do deputado Tand Vieira, que dispõe sobre o exame de ultrassonografia morfológica na assistência pré-natal de risco habitual e de alto risco da rede pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Absolutamente meritório, deputado do PL, deputado Tand, parabenizar o deputado doutor Serginho pelo parecer também. Bloco de projeto e relatoria do deputado Fred Pacheco, é o PL 3755 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que cria o programa gestante de primeira na rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências para aparecer do deputado Fred Pacheco. Presidente, o meu parecer é pela prejudicabilidade do projeto, pedindo atenção ao projeto de lei 2455 de 2009, que dispõe também sobre a obrigatoriedade de implantação de cursos. Alterou? Acho que, não sei se aí está alterado. Não está alterado ainda? Então, eu queria alterar, alterar o parecer pela prejudicabilidade. Não deu tempo de alterar. Qual o projeto? Qual a lei que... 2455 de 2009. De autoridade de crédito? 2455 de 2009. Na verdade, o que acontece, deputado Alair Correia, deputado Dr. Serginho? É que, na época, o projeto 2455, ele foi, na CCJ, dado como inconstitucional em 2009. Então, a sugestão, neste caso, é alterar pela prejudicabilidade. É um projeto muito similar, dado pela inconstitucionalidade. Então, neste caso... Perfeito. Pela prejudicabilidade... Pela prejudicabilidade, conforme o artigo 142 do Regimento Interno. Inciso 2. a discussão para ser retificada do relator pela prejudicabilidade em razão do artigo 142 inciso 2 do Regimento em função da lei 2455 de 2009 de autoria do deputado Alair Correia de Cabo Fute. Presidente, eu contei aqui, agora eu posso votar novamente, eu queria apresentar e abrir a divergência, porque, veja só, o projeto da deputada Alair Correia de 2009, 2009, 15 anos, aproximadamente, se passaram. A CCJ tem assentado aqui, no âmbito da CCJ, não é jurisprudência, mas tem assentado que os programas são constitucionais. E por quê? Porque o governador não é obrigado a implantar programa nenhum. Um programa meramente sugestivo. Eu acho até muito melhor ser um programa do que projeto autorizativo. que o governo Como é que eu vou pegar um parecer da CCJ de 2009, que deu pela inconstitucionalidade de um projeto do deputado Alair, se entre 2009 e 2023, a CCJ, no mínimo, já aprovou como constitucional uns 100 programas. Então, eu vou abrir a divergência. Na verdade, pela ordem, dá uma parte. Doutor Serginho. Na verdade, o voto de Vossa Excelência é com base no voto da CCJ do projeto Lá de Vaz ou com base na aprovação de uma lei anterior? Não, não, é do voto da CCJ. Foi o que eu ouvi. Com base no regimento interno. Eu sendo regimentalista. Se a gente puder abrir jurisprudência, a gente discute, mas foi com base no regimento. Isso aí eu entendo que seria dentro da mesma legislatura. Não é possível. Concordo com o deputado Luiz Paulo. Aqui no artigo no 142 não fala de prazo. Não fala verdadeiramente, mas... É verdade, na época não havia esse entendimento de que os programas seriam constitucionais. Realmente mudou o entendimento da CCJ ao longo desses 14 anos. Tem razão, deputado Luiz Paulo. O voto divergente é constitucionalidade. O projeto, se me permite, o projeto em discussão, o projeto do deputado Márcio Canella, ele não é autorizativo. Ele cria um programa que não é autorizativo. O programa é autorizativo, presidente. Mas o texto, deputado Luiz Paulo... O executivo nunca foi obrigado a implantar nenhum programa. Concordo, mas na técnica legislativa, ele é uma lei impositiva. A gente depreende que programas são subintentivos de forma... A gente subentende que eles são autorizativos, mas a lei é clara, porque fala fica instituído, é sempre no imperativo, fica instituído, deverão ser ministrados, deverão abordar, caberá à secretaria implementar e coordenar, baixará... Ele impõe obrigações ao poder. Num esforço hercúleo aqui nosso, para manter o projeto vivo, é transformá-lo em autorizativo... com emendas... Com emendas. Com emendas, fazendo um esforço aqui de alteração do texto para tirar esses imperativos todos. Está bem, mas quanto a isso, eu concordo com a excelência, estou discordando da motivação inicial do voto do deputado Fred Pacheco pela prejudicabilidade baseada numa prejudicabilidade de 2009. Porque a discussão em 2009, ela não se deu sobre a possibilidade ou não de se criar programas, mas ela se deu por adentrar a competência do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo não pode criar nada. Se você me permitir, então, eu dou pela constitucionalidade com emendas e reescrevo todos os artigos para serem autorizativos. Deputado Fred. Mais uma vez, eu digo assim, não vejo problema, minha intenção sempre também é salvar o projeto, acho que o projeto é militório. Acho que quando a gente observa uma lei de 2009, o mundo evolui e a gente precisa entender este contexto. Mas, observando o que está absolutamente descrito no regimento, eu preciso ser literal, regimentalista. E, observando o regimento, este projeto é prejudicado por conta de um projeto inconstitucional em 2009. Nós podemos abrir uma jurisprudência neste assunto e eu queria deixar absolutamente registrado que será uma jurisprudência, que não houve um erro de interpretação, porque a interpretação do regimento está correta, mas podemos... A excelência é acertada. E não há problema nenhum, neste caso, para fazer o salvamento do projeto, em mudar esta interpretação, levando em consideração este novo contexto, estabelecendo, então, uma nova linha de pensamento. Então, neste caso, eu acato a sugestão e altero para a constitucionalidade com emendas. Até porque, deputado Freire Pacheco, só dando uma parte à vossa excelência, ninguém disse que a vossa excelência errou. Se o senhor reparar no Supremo, tem votação que é 6 a 5. Os 11 votos têm as suas verdades e, simplesmente, depois, numa disputa interna, ganha um. Mas não quer dizer que todos os fundamentos têm nada errado. O senhor se baseou num gregimento que claramente diz isso, mas que cabe depois de 14 anos. Interpretações. Falamos que o voto é errado. Eu acho que, nesse caso, é importante, eu acho até importante essa discussão, professor Luiz Paulo, por conta dessa necessidade de a gente atualizar os pensamentos. E eu acho que é, inclusive, uma oportunidade de se fazer essa discussão para, em outros momentos, a gente já saber como agir em outras situações. Porque isso vai acontecer, isso vai se repetir. Então, eu acho que é passível de mudança, com certeza. Eu acho que, se me permite, presidente, o relator, parece que a vossa excelência está correta na literalidade do regimento, mas eu acho que o relator com razoabilidade verificando a matéria tem que ter a condição de mudar. Sem problema. Enfim, senão a gente também fica engessado aqui e não começa a conseguir abordar pautas que são importantes por conta de uma avaliação anterior de outra legislatura, enfim. Então, eu acho que... Então, eu vou... Até com vistas aqui para que possamos seguir na linha de sumular alguns entendimentos, fazer com que essa interpretação do 142 do regimento interno, como bem aduziu aqui o deputado doutor Serginho, ele seja levado em consideração para os relatores no âmbito da CCJ para essa legislatura, para a legislatura presente. Isso, porque aí a gente tira a nossa prerrogativa de rever atos anteriores. Então, vamos sumular dessa forma. Isso, incluindo a sumula. Os projetos dessa legislatura, eles são interpretados na literalidade do 142 e os demais são admissíveis. Mas, parabenizava a excelência pelo relatório, absolutamente técnico e preciso, mas, se o deputado Luiz Paulo está se predispondo a fazer esse exercício... Não, ele mesmo vai fazer. Ah, ele mesmo. Com mais prerrogativo. Ele só acendeu o pavio e correu, não é? Não, não, não corre não. Ele é o relator original, é dele a precedência. Então, encerrada a discussão, votação para ser retificado do autor pela constitucionalidade com emendas para que a gente torne o projeto autorizativo e faça revisão de texto aqui, tirando a imperatividade da forma com a qual está escrito. Até porque aqui na CCJ, senhor presidente, eu jamais sou relator, porque aqui eu fui objeto de etarismo, não é? Então, encerrada a discussão... Não, por vossa excelência. Obrigado. Nada a ver com vossa excelência. Obrigado, obrigado. Encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 18 da pauta, o PL 494221, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe acerca do programa estadual de conscientização sobre o risco do aborto e da outras providências no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela anexação ao projeto de lei número 416 de 2011. Em discussão? Em discutir. Eu queria pedir ao relator para verificar se esse projeto não foi arquivo. Ele está sem andamento desde 5 de agosto de 2021. Eu tenho a crer que ele está arquivado. 416? É. Estou defendendo aqui o projeto presidente. Obrigado. Excepcionalmente, presidente, posso retirar de pauta então para verificar. Pode ser? Não, para a gente não... Eu sei que extraordinariamente a CCJ verifique. Aí eu vou... Se puder. Vou retirar momentaneamente de pauta, passar os demais e depois a gente retoma. A gente não votou ainda, a gente retoma o 18. Presidente, uma questão, uma questão de ordem muito rapidinho. Deputado Mink. sobre a questão do arquivamento, eu ontem no plenário voltei a falar, até citei, vossa excelência, daquele projeto de resolução de minha autoria, que vossa excelência já apoiou, o presidente da casa também, que é aquele que diz que os deputados eleitos, os projetos não são arquivados. Eu entreguei aos vice-presidentes que estavam na mesa ontem de tarde, que era o deputado Brazão, a deputada te ajuda, pedindo também que fosse em pauta. Então, vossa excelência, que foi citado por mim como um apoiador, para que entre em pauta que facilita a vida. Bem, não vou nem passar adiante porque a assessoria da CCJ aqui já verificou. Agradeço a vossa excelência o empenho, deputado doutor Serginho. Mas, de fato, o projeto está sem andamento, mas ele não foi arquivado. Portanto, assiste razão ao relatório original do deputado Fred Pacheco, por mais que me magoe muito um projeto de minha autoria e arquivo. Mas, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer do deputado Fred Pacheco pela anexação ao PL 416 de 2011. Infelizmente. Vamos ao 19 da pauta, o PL... Deixa eu ver a minha imparcialidade, presidente. Está certo. Está certo. Vossa excelência está legislando em família porque o autor do projeto que vossa excelência cita é o nobre deputado Márcio Pacheco. Entendi o relatório de vossa excelência. Deputado 19, é o PL 5347 de 2022, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 9212 de 17 de março de 21, que dispõe sobre o programa de assistência às famílias de intolerância religiosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma em que menciona. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade com a emenda. Presidente. Em discussão, deputado Mink. Lembrando que houve uma discussão e foi acordado uma posição que eu expressei aqui no voto divergente, que é uma emenda que está aqui, que é parecida com a emenda, mas é mais ampla um pouco. E esse texto, desse voto em separado que eu dei, deputado Fred Pacheco, ele é objeto de um acordo que a gente teve aqui na CCJ. Então, só para dizer que esse voto em separado é também pela condicionalidade com a emenda, mas a emenda é mais ampla. Está aqui o texto dela. Por acaso, está escrito errado isso aqui, Invasão, com C cedilha. Mas, em suma, invasão de templos religiosos para manifestação política, depredação, símbolos, imagens, discriminar, ofender, caluniar, recessar religiões, liturgias e cultos de qualquer crença. Essa redação foi acordada aqui e eu apenas expressei nesse voto em separado. Portanto, peço que seja aprovado esse voto em separado que foi produto de acordo. Podemos, vamos incluir, então... Corrigindo o atentado à gramática que é essa invasão com C cedilha. Sr. Presidente, eu não vou concordar com o voto do deputado Carlos Gimink. Na verdade, o deputado Carlos Gimink não está votando nesse momento. Sim, mas na época eu estava, pedi um voto em separado e devolviu o voto. Eu pedi vista em conjunto também. Ah, tá bom. Eu pedi vista em conjunto também. Eu não concordo por quê? Porque aqui a gente começa a adentrar numa esfera, inclusive de natureza teológica, de cada religião. Deputado Zorzerginho, Vossa Excelência me permite transferir a presidência para a Vossa Excelência? Me chamaram na presidência um instante e eu retorno. Vossa Excelência pode assumir a presidência. Aí ele vai votar. Verdade, tá certo. Vamos terminar a votação. Senão seria uma descortesia com Vossa Excelência. Que casuísmo, que casuísmo incrível. Tá certo, é uma descortesia com Vossa Excelência. Na verdade, eu não tenho como concordar, deputado Carlos Gimink, com sua emenda, porque ela vai acabar fazendo uma restrição à liberdade de culto. Porque existem religiões que ao professar a sua fé, muitas vezes exercem a crítica a outras religiões. Então, de qualquer maneira, quando a gente coloca aqui discriminar, ofender, caluniar, rechaçar religiões, eu não sou contra absolutamente nenhuma religião e sou totalmente favorável à liberdade de culto. Mas você impor o impedimento na liberdade de culto, por exemplo, do pastor falar aquilo que ele tende a falar, do padre falar aquilo que ele tende a falar, enfim, por essa forma, eu entendo que, da maneira como está o projeto de lei do deputado Anderson Moraes com a emenda apresentada pelo relator Fred Pacheco, fica melhor. Perfeito. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Mink. Não, deputado Doutor Serginho, veja, se essa expressão rechaçar, vossa excelência interpreta que veda a crítica, eu não faço questão dela. Veja, a questão foi a seguinte, quando houve essa sugestão de emenda, se não me engano, quem estava relatando, era o deputado Fred Pacheco, era, ele botou invasão de templos religiosos, na verdade, templos religiosos acabam relacionados a, especificamente, uma religião. o que eu acrescentei era religiões, liturgias e cultos de qualquer crença. Na verdade, o que eu estava querendo dizer é que eu não podia invadir nenhum. Era essa a minha intenção. Ou seja, se vossa excelência entende que essa expressão rechaçar religiões, a gente pode retirar essa expressão. Na verdade, o escopo do projeto de lei do deputado Anderson Moraes é impedir que haja invasão de templos religiosos para fins políticos. O que eu concordo. Para fins políticos. E isso serve para qualquer culto, qualquer tipo de culto. Então, o objetivo de vossa excelência é estar contemplado com a redação original do projeto. Mas nós discutimos isso, doutor Sérgio, vossa excelência pediu vista também, é verdade. Mas nós discutimos isso e, na verdade, o objetivo dessa minha emenda não foi contestar o objeto principal do projeto, com o qual eu concordo completamente. O projeto quer dizer que você não pode invadir um templo para manifestação política. Eu concordo com isso. Todos nós concordamos. na verdade, a nossa emenda apenas se retirar essa questão é o seguinte, não é só invadir, é invadir, depredar, ofender. Qual é o problema disso? E a gente põe liturgias e cultos de qualquer crença. Liturgias e cultos de qualquer crença. Na verdade, a gente está tornando mais amplo isso e, para fazer esse acordo com a Vossa Excelência, a gente podia retirar, doutor Serginho, essa expressão rechaçar religiões, que está dando margem à vossa discordância. Deputado, deputado Mink, me permite uma parte? Claro. Desculpe. pedido a palavra para o com todo o respeito, tanto ao doutor Serginho, quanto ao deputado Carlos Mink, a gente debate aqui na CCJ se o projeto, na forma, é constitucional. Eu vou pedir... Porque tudo isso é objeto de emenda de plenário. Verdade. Eu vou pedir... Vou aproveitar aqui o incêndio do deputado Luiz Paulo, vou pedir a vênia a ambos os deputados, tanto o Mink quanto o deputado Serginho, a gente encerrar a discussão nesse sentido, até porque o projeto pode ser... Pode receber emendas no plenário, mas quanto à questão jurídica, me parece correta a abordagem do relator. Então, vou solicitar aos colegas que encerremos a discussão a votar o parecer, depois a gente discute no plenário. Então, pode encerrar a discussão, deputado Serginho, deputado Mink? Cerrar a discussão e vamos votar. Presidente, apenas para dizer, deputado Mink, depois nós podemos olhar o artigo terceiro da lei, ele já fala das questões que talvez lhe preocupem. Então, que continua abordando a questão da agressão física, moral, ameaça à vida, integridade. Então, isso vai ser mantido. o projeto vai receber dezenas e dezenas de emendas em plenário e voltará a CCJ. Mas, mantenha o parecer. Eu concordo, presidente, com o vosso encaminhamento e até a questão do que é constitucional e o que é mérito. Mas, deixa eu fazer uma última observação, que é a seguinte. Está na Constituição a vedação de qualquer tratamento diferenciado às religiões. Estamos aqui até com o professor José Mar, que preside, atualmente, eu sou vice da Comissão contra a Intolerância Religiosa. Na verdade, quando eu quis incluir todas as crenças e todos os cultos de qualquer crença, não era uma simples questão de mérito, era uma questão de constitucionalidade dentro da ideia de tratar todo o espectro das religiões e não focar em uma específica ou duas específicas. Tem muitas religiões que não consideram os seus espaços sagrados como templos. Daí, quando eu ponho liturgias e cultos de qualquer crença, é uma questão constitucional, porque é tratar a amplitude de forma equânime e não uma questão de mérito. Era apenas essa observação. Bem, encerrada a discussão, não havendo o que queira discutir, projeto em votação. Se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos ao item 20 da pauta. Vou passar à presidência de trabalho do vice-presidente deputado doutor Serginho para ir aqui à presidência e retorno doutor Serginho. Passam os trabalhos à presidência do deputado doutor Serginho e convoco o deputado Mink para assumir a titularidade da CCJ. Projeto de lei 5357 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre instituição de cursos gratuitos destinados a mulheres gestantes sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de 0 a 6 anos e da outras providências. Parecer da lávara do deputado Fred Pacheco. Parecer, presidente, pela constitucionalidade. Alguém queira discutir? Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovados parecer pela constitucionalidade. Projeto de lei de relatoria ainda do deputado Fred Pacheco. 7.4.2023 de autoria da deputada Verônica Lima que dispõe sobre o Estatuto Estadual de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua no Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra o deputado Fred Pacheco. Presidente, este, inicialmente, o parecer é da constitucionalidade com emendas, mas a autora me solicitou excepcionalmente para retirar de pauta para rediscutir o projeto. Então o projeto foi retirado de pauta. Item 22 da pauta Projeto de lei 104.2023 de autoria da deputada Franciane Mota que cria salas de integração sensorial para pessoas neurodiversas que possuam transtorno de espectro autista TDAH e outros transtornos de comportamento no Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Presidente, por favor. Para discutir. Deputado Carlos de Mique. Presidente, doutor Serginho e deputado Fred Pacheco. Eu tinha um projeto parecido e o nosso mandato entrou em contato com o mandato eu entrei em contato com a deputada Franciane Mota e os nossos dois mandatos elaboraram um parecer com emendas que incorporou nós vamos vamos eu vou ser coautor do projeto e a combinação foi incorporar pontos do projeto nosso ao projeto da deputada Franciane Mota então esse nosso parecer com emendas foi de acordo com a deputada e com assessoria dela ponto por ponto portanto eu rogo que seja aprovado esse parecer com essas emendas que foi um acordo com a autora. do voto separado do voto separado de vossa excelência é isso? é isso é isso deputado Fred é possível? é possível acatar o voto separado do deputado Carlos Mink senhor presidente pois não eu concordo com o deputado Mink que a junção do projeto dele com o dado deputada Franciane por meio desse voto separado acrescenta mas ele ainda assim mantém um caráter obrigatório e o deputado Fred corretamente transformou o projeto em autorizativo em sua emenda então eu apenas gostaria de sugerir esse cuidado a verdade a solicitação é para acolher as emendas do acordo do deputado Carlos Mink com a Franciane Mota mas mantendo o caráter autorizativo exatamente acolhemos a sugestão do deputado Carlos Mink para unir mas ainda mantendo o caráter autorizativo de acordo deputado Carlos Mink de acordo se é essa a intenção se é essa a intenção agora assim porque o projeto ele continuava com essas nossas emendas sendo determinativo como aliás o projeto original da deputada Franciane o relator Fred Pacheco transformou em autorizativo o deputado Cosolino falou aqui agora transformando as emendas de vossa excelência em autorizativos presidente só para ficar claro que a proposta de transformar em autorizativo é dizer poderá ficar fica não precisa botar autorizativo poderá isso na forma na forma como foi conduzida as emendas anteriores do projeto original fica instituída o deputado próprio deputado Fred Pacheco tinha botado assim poderá ser instalado poderá não é obrigatório até porque se não entra no âmbito privado aí é mais complicado poderá poderá havendo a concordância tendo acordo então em votação o parecer com as alterações do voto separado transformando ele em autorizativo conjugando o verbo na forma como o deputado Luiz Paulo pronunciou senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 24 da pauta projeto de relatoria do deputado Felipinho Raves não tem um 23 23 professor José Mar desculpa deputado 23 projeto de lei 422 2023 de autoria do deputado professor José Mar que institui o programa estadual de combate ao racismo religioso com a palavra o relator pareceria pela constitucionalidade com emendas senhor presidente as emendas não foram relatadas aqui no no texto aqui sim não no nosso não o nosso não aconteceu comigo você também não está aí constitucionalidade com emendas pode ler as emendas deputado são muitas não são duas emenda modificativa número 1 modifica-se o artigo 1º do projeto da lei 422 e 23 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1º esta lei institui diretrizes e ações para a criação do programa estadual de combate ao racismo religioso que tem como objetivo a adoção de políticas de combate ao racismo religioso e a estigmatização das religiões de matriz africana e de prevenção e enfrentamento do preconceito sofrido por seus praticantes símbolos e lugares de culto e a emenda número 2 também modificativa modifica-se o inciso 2 do artigo 3º do projeto de lei 422 e 23 que passa a vigorar com a seguinte redação o programa estadual de combate ao racismo religioso tem como diretrizes artigo 2º articular os diferentes órgãos públicos competentes para fazer cessar discriminações religiosas de cunho racista e responsabilizar os agressores alguém mais para discutir só para agradecer ao relator porque foi um trabalho esforço ele tinha um entendimento diante da nossa percepção e do diálogo que foi construído entre as assessorias e entre os dois parlamentares ele entendeu dentro de um contexto chegamos a um denominador comum e o projeto está aqui sendo votado com constitucionalidade fica aqui o meu agradecimento ao Fred Pacheco e também a toda a sua assessoria pelo entendimento pela construção coletiva porque eu acho que o parlamento tem que ser assim a busca do diálogo e do entendimento obrigado presidente pois não deputado encerrada a discussão em votação os senhores já aprovam permaneçam como estão aprovado o item 23 da pauta item 24 da pauta vamos tratar agora dos projetos de relatoria do deputado Felipinho Raves projeto de lei 383 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre obrigatoriedade de notificação de estabelecimentos de atendimento veterinário que constatarem indícios de maus tratos a animais na forma que menciona com a palavra o relator pela condicionalidade com emendas o projeto foi retirado de pauta a pedido do relator e a gente incluiu as emendas com o intuito a pedido do autor e a gente incluiu as emendas com o intuito de salvar o projeto então condicionalidade com emendas presidente em discussão senhor presidente esse projeto contém um instituto da delação premiada porque a empresa que delatar é premiada quer discutir deputado eu estou só fazendo um registro em votação não havendo mais quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado item 25 da pauta projeto de lei 438 de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica a notificar as empresas de telefonia internet e tv a cabo para remoção dos fios inservíveis nos postes com a palavra o relator eu ia até retirar presidente mas como essa sessão aqui é para a gente avaliar os projetos retirados eu vou votar pela condicionalidade com emendas em discussão presidente para discutir deputado Carlos Mink presidente eu tenho uma lei em conjunto com o deputado delegado Carlos Augusto que é exatamente para retirar determina a retirada desses fios essa tem alguns pontos específicos então num primeiro momento a ideia era fazer emendas modificando essa lei que é uma lei existente já de minha coautoria com o deputado delegado Carlos Augusto mas em vista valorizar o projeto do deputado Júlio Rocha a gente pode fazer essa emenda em plenário e deixar passar dessa forma sim e modificar em plenário se for do entendimento para não votar sim dessa forma vossa excelência que é autor da lei concorda sem problema eu só lembrar o deputado Carlos Mink que a competência sobre a rede de posteação no solo urbano ou rural é competência municipal e não competência estadual quem tem que definir se fios e cabos podem ficar pendurados ou não na posteação é o município e não é o estado bom ninguém contestou a lei de minha coautoria com o delegado Carlos Augusto nem nem eu nem eu farei no tribunal de justiça que ótimo mas que é competência municipal ou é para discutir professor presidente assim pego o encaminhamento do deputado Carlos Mink mas é só para salientar aí na emenda já falei com o deputado Felipinho Raff quando ela coloca a multa de dois mil a cinquenta mil reais eu orientaria que colocasse a uma unidade de uma unidade de valores de referência porque a lei ela tem uma temporalidade perene e esse valor é um valor fixo e acaba atrelando e desvalorizando alguma objeção me corrigir isso deputado nenhuma ele tem um novo deputado veio e falou comigo aqui converte para os índices de UFI então em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 27 da pauta estava escondido aqui relatoria do deputado guilherme de larolli item 26 da pauta projeto de lei 1948 de autoria dos deputados bebeto carlos macedo marta rocha tiago pampolha que dispõe sobre a colocação de temporizador nas estações metroviárias e ferroviárias na forma que menciona com a palavra relator senhor presidente parecer pela inconstitucionalidade em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado carlos de minic senhor presidente a nossa assessoria fez uma pesquisa aqui e disse o seguinte o parecer deveria ser pela legalidade uma vez que a lei que rege as concessões prevê o serviço adequado a aprovação da proposta facilitaria o cotidiano do usuário principalmente em relação a sua segurança quanto aos custos uma parte uma parte sim na verdade o metrô tem um estudo fez um estudo eu acho que a assessoria do senhor está um pouco equivocada se olhasse direitinho olhasse mais está reduzindo os acidentes no metrô rio e quando você toca um um aviso sonoro tende a acontecer o que a pessoa adiantar a pessoa correr acaba se acidentando em escadas acaba se acidentando naquelas escadas rolantes então eu tenho aqui se você quiser dar uma olhada eu mostro para o senhor toda a estatística de acidentes como tem sido feito como está diminuindo então analisando isso tudo aqui além de estar interferindo nos contratos firmados pelo estado de concessões eu dei pela inconstitucionalidade então em vista do seu estudo mais aprofundado eu retiro isso depois a gente pode apresentar alguma emenda em plenário ah não pela inconstitucionalidade vai para o arquivo vai para o arquivo se o senhor abrir a divergência no arquivo a marcha do senhor deputado Carlos Henrique o senhor está votando bom então vamos abrir a divergência para dar margem aos autores deputada Marta Rocha nosso vice-governador deputado Tiago Pampolha e o deputado Carlos Macedo apenas o deputado Bebeto já não está mais aqui conosco então abre a divergência apenas para dar oportunidade para os autores defenderem seu projeto em plenário aberta a divergência em votação como vota o deputado Fred Pacheco eu vou acompanhar o relator presidente como vota o deputado Luiz Paulo senhor presidente o tema é polêmico sobre dois aspectos e quero ficar no aspecto da constitucionalidade evidentemente qualquer obrigação gera investimentos custos e custos geram polêmicas no contrato de concessão o sistema como um todo metrô e ferrovia estão colapsados o estado já está custeando toda a diferença da tarifa em relação a tarifa de cinco reais que foi fixada está subsidiando então sobre esse aspecto evidentemente não tem nenhum nenhum retrato dos custos teria uma inconstitucionalidade ou ilegalidade latente e tem outra questão que não é de forma que é de mérito se essa é a melhor tecnologia nos tempos que a gente está vivendo assim posto na preliminar já que é um voto pela constitucionalidade eu vou acompanhar o relator com voto o deputado Vinícius Cosolino senhor presidente eu acompanho o relator não tem mais membros para votar eu voto com o relator então só para justificar cinco votos a um parecia foi pela inconstitucionalidade vai a plenário deputado Carlos de Min que levando a discussão para plenário exatamente apenas para completar muito rapidamente que eu não tinha lido tudo porque o o deputado Delaroli fez o a parte aliás com procedência tanto é que foi acatado pela maioria absoluta da CCJ mas só para concluir a ideia de ser pela constitucionalidade é que a lei federal das concessões que é 8987 de 95 ela já diz o seguinte toda concessão e permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários etc etc opa desculpe e continua da seguinte forma nos parágrafos 1 e 2 o serviço adequado parágrafo primeiro é o que satisfaz as condições regularidade continuidade segurança atualidade ou seja a lei federal já prevê a gente não está inventando uma obrigação nova são obrigações incluídas incluídas na lei federal das concessões e o parágrafo segundo desse mesmo artigo atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento das instalações bem como a melhoria expansão do serviço ou seja está discutindo o 26 ainda da pauta era só para dizer que a base do voto pela constitucionalidade é que a lei federal das concessões já diz que tem que se atualizar na segurança então isso teria que já estar previsto na concessão mas tudo bem voto vencido era só uma explicação adicional não estou reabrindo a discussão eu só queria lembrar deputado doutor Sérgio numa imensa discussão que tivemos aqui sobre autismo que foi verificado que os sinais sonoros são altamente prejudiciais depois de determinadas intensidades para os autistas a dúvida sobre a tecnologia por isso que a dúvida sobre essa tecnologia vamos para o 27 da pauta ainda de autoria do deputado Guilherme Della Aroli projeto de lei 3433 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências qual é o projeto é o 27 o 27 da pauta desculpe desculpe uma palavra ao relator é pela prejudicabilidade segunda lei 7533 de 20 de março de 2017 lei 9.136 de 14 de dezembro de 2020 eu fui alertado aqui relator estou diante das duas leis me parece que essa é mais específica em relação ao combate ao câncer uma campanha o outro institui um calendário não sei se seria a hipótese da gente estou discutindo aqui com o presidente na verdade a gente aproveitar o projeto do colega para permitir que ele vá a plenário presidente é possível pedir vista claro porque aí eu se o deputado relatou assim o permitir a gente tentava em vez de instituir a campanha tentar modificar a lei 9.136 porque a lei 7533 não inviabiliza esse projeto de jeito nenhum o que poderia inviabilizar é a 9.136 então se a gente propor uma modificação da 9.136 talvez a gente possa salvar o projeto do deputado aniversariante do dia de hoje Daniel Libreiro concordo deputado concordo quer mudar o parecer pela condicionalidade com emendas então ele vai já altera agora fazendo eu já faço agora aqui em salvo o projeto fica por conta do relator então em votação o parecer pela condicionalidade com emendas na forma discutida aqui perfeito pela CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado obrigado deputado Guilherme item 28 da pauta 3438 de 2020 de autoria do deputado Daniel Libreilon que dispõe sobre a política estadual de conscientização e informação sobre a hemofilia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências com a palavra o relator senhor presidente pela constitucionalidade com emendas tornando autorizativo assessoria que uma vez mais pedindo para que eu verificasse o projeto de lei 3715 de 2017 se não seria hipótese de anexação 3715 de 2017 que na verdade trata do mesmo tempo exatamente do mesmo tempo não tem tem aí presidente lê a emenda aí presidente vou ler a emenda eu não tenho ou lê o artigo primeiro fica instituído no âmbito do estado do Rio de Janeiro dia do hemofílico a ser celebrado no dia 17 finalidade principal de conscientizar a população sobre hemofilia e outras desordens sanguíneas mas isso aí é dia é dia é dia é dia o presidente verdade esse outro é política tem razão tem razão tem razão em votação em votação o parecer do relator os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 29 da pauta projetos de lei 4537 de 2021 de autoria dos deputados Renata Souza Alexandre Kinoploch e Daniel Librelon rapaz que trinca de rua pois é que trata que trata da produção de dados e estudos sobre desaparecimentos de crianças e adolescentes no território do Rio de Janeiro com a palavra o relator senhor presidente eu vou dar pela prejudicabilidade o deputado Yuri pediu até para retirar mas eu dando uma olhada aqui não tem como salvar eu vou manter a prejudicabilidade para discutir presidente para discutir deputado Carlos Dmit presidente a nossa proposta também nós somos procurados pela deputada Renata Souza que é uma das coautoras a proposta seria o seguinte seria alterar a lei 9167 e acrescentar esses dispositivos nós já fizemos isso várias vezes ou seja há uma lei que versa sobre uma questão genérica e o que os autores os três autores aliás biodiversos né deputada Renata Souza aqui no bloco Daniel Librelon é a própria biodiversidade legislativa o que eles propõem é esse 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 estudo produção de dados e estudos então a ideia seria projeto que altera a lei 9167 acrescentando artigo tal que trata da produção de dados e estudos sobre desaparecimento seria parecer então pela constitucionalidade com emenda modificando a lei existente procedimento que a gente adotou aqui inúmeras e inúmeras vezes para valorizar os projetos ainda mais com essa biodiversidade legislativa senhor presidente não seria mais recomendável já que não há concordância do do relator que o deputado Carlos Mink peça a vista é um direito dele se ele pedir um voto em separado é melhor então concedida a vista ao deputado Carlos Mink item 30 da pauta projeto de lei 5291 de 22 de autoria do deputado André Correia que altera a lei 2877 de 22 de dezembro de 1997 para incluir as autos escolas nas isenções do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA com a palavra o relator senhor presidente isso aí é pela inconstitucionalidade para discutir eu vou discutir senhor presidente o autor deputado André Correia ele sob o ponto de vista formal ele apresenta um projeto em tese consequente porque em tese os veículos das autoescolas são para o aprendizado dos alunos não tem a finalidade precípua do uso privado então teria esse respaldo de outro lado manda a lei de responsabilidade fiscal e os atos das disposições transitórias da constituição que se estabelecer estabeleça impacto na receita que não está adendado ao presente projeto então e cada vez mais senhor presidente a gente precisa ter rigidez sobre incentivos fiscais se vossa excelência se debruçar sobre o substitutivo deixa eu botar um adjetivo antes um indigitado substitutivo que deve ser aprovado o regime de urgência hoje sobre arcabouço fiscal uma das proibições maiores se não se não conseguir no primeiro ano contemplar as metas fiscais é a proibição dos incentivos fiscais e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente já bateu o recorde de 21 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais então nesse sentido nesse sentido carece de razão o relator quanto ao mérito em si se caberia ou não eu acho que até caberia mas um projeto sem um impacto tá manco não é tá manco não está manco enfim alguém mais queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei vai arquivo senhores eu fui alertado aqui que a gente tem que finalizar agora às às 13 horas porque acabou o som da TV alerje alguém gostaria de falar alguma coisa eu gostaria da boa tarde boa tarde a todos e declaro encerrada a sessão só o 31 não para acabar oi falta um tem mais deixa vamos embora vamos embora tem dois só vamos embora acabou oi vinície senhor presidente eu acho que os meus não vão gerar tanta discussão não tem como de minha parte não teria problema nenhum só que nós temos dois minutos realmente podemos podemos vamos embora presidente acabou 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 está encerrada a sessão gente eu só vou levantar porque o deputado Vinícius concordou senão eu estaria aqui a sessão eu vou certo Transcrição e Legendas Pedro Negri